Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o John, seja muito bem-vindo você, quem é novo aqui no canal Estamos de volta com mais um vídeo de Lords of the Fallen em parte 2 Bom galera, deixa eu dar algumas notícias para vocês, algumas atualizações que tiveram o jogo Como é que a gente possa estar começando? Pode aparecer que não, mas eu estou doente Por isso que eu tenho postado poucos vídeos essa semana, eu estou com uma gripe, eu peguei uma virose braba E ao longo dessa gameplay vocês vão ver algumas tosses, algumas coisas, peço desculpa Mas se eu não fizer a gameplay vai ficar mais atrasado do que eu já estou em relação aos canais games brasileiros que tem jogado o jogo Hoje saiu uma atualização, hoje que eu jogo aqui é sexta-feira, provavelmente vocês vão estar recebendo esse jogo no sábado E que eles reduziram o dano de pé em 80%, justamente aquilo que eu reclamei no primeiro vídeo E por isso eu vou reviver essa luta com a Pietra, já que eu só parei aqui depois dela Vai ser rapidinho, para estar mostrando para vocês a diferença Eu até tirei a armadura do Pastor Gregório, o manto sagrado Para a gente estar podendo reviver de novo essa luta e vocês estarem conferindo a diferença Se você é novo no canal não deixe de se inscrever, deixe seu like no final ver se você gostar da gameplay Lembrando que tem peças para você montar o seu PC aí na descrição, caso você esteja pesquisando sem compromisso nenhum E a performance do jogo melhorou bastante, vocês vão ver nesse vídeo também Vamos lá Opa, calma, deixa eu só fazer uns ajustes aqui Vocês vão sentir a diferença Eu vou cortar a introdução, até porque eu fiz o primeiro vídeo, né E vamos lá Não está tirando quase nada Olha lá, olha a diferença Que diferença Parece que eles ouviam o que eu reclamei The passion Pastor, acabará com você, minha filha Se naquele tempo já era Tranquilo Imagina agora com o Perry ajustado Eu apertei o parry, tá? Pode parecer que não, mas eu apertei o parry Sempre falha, né? Normal Cara, ficou muito bom, agora sim Agora sim, a gente pode dizer Que o negócio tá justo Eu tomo sempre ela fugindo bastante, né? Faz parte dela Ai, merda Acho que vi adiantado Porra, ia acertar uma porrada nela Bora, mulher Toma Vagabes 328 Bom dano Agora ela vai começar a ficar louca, né? Que é a parte final dela E como ela não consegue lutar sozinha É Viram, né, galera? Como tá diferente o parry, né? Então, basicamente foi aqui que a gente fez, né? O primeiro vídeo Se você não assistiu o primeiro vídeo Não se preocupe, né? Até porque essa parte é o primeiro boss A gente não perdeu nada mesmo Então vamos A partir de agora Agora sim tá valendo, né? Ai, esqueci de falar Eu upei o level 3 vezes, né? Upei em vitalidade, né? Eu fiz diferente dessa vez Pode até ver que eu tô com um pouquinho mais de sangue, né? Porque eu não tinha necessidade do upar em radiança agora Até porque mesmo as vezes que eu vou pegar Dá pra usar ela numa boa E aí eu fiquei com um pouquinho mais de sangue E ajudou aqui também na batalha, né? Só pra Deixar esclarecido Agora tá valendo Como eu falei, né? Vocês vão estar recebendo esse vídeo sábado Tô fazendo sexta Eu vou tentar fazer pelo menos uns 3 vídeos aí pra adiantar Não prometo Mas eu vou tentar E se eu lançar Lança tudo no sábado pra domingo Então vocês fiquem ligados aí Ah, tá O santificar eu peguei Mas eu não vou usar não Porque eu vou equipar o outro A outra habilidade Isso aqui também eu já tinha visto, né? Vocês podem perceber Aqui é uma área pesada Mas já melhorou um pouco a performance E peço desculpa, né? Eu tô bastante esfriado Mas eu tinha que fazer o vídeo Deixa eu só pegar a missão aqui Que eu já tinha Beleza, agora ele já tá vendendo, né? O santificar E essa Outra magia O que a gente vai fazer? Vou equipar O santificar na mão Que é a radiança curativa Cura de uma vez Esse aqui é pra aplicar Divino na nossa arma Deixa eu só dar uma falada aqui Com o Ubu Só pra eu ter uma noção Não sei se a gente já começa com alguns olhos, né? Que vai ser muito importante no futuro Ah, tenho 27 olhos Ué, por que eu vim com tanto? Será que eu ganho? Pra mim tá ótimo, né? Não sei se vai acumular das outras partidas que eu faço, né? Vamos ver aqui Encaixar aqui o primeiro olho umbral, né? Pra gente ganhar mais uma carga de Rasgalma Que vocês vão ver Vai ser muito útil pra mim, né? Aqui eu tenho Grana Beleza Depois eu vou pegar tudinho Depois que eu puder Reviver as lembranças, né? Mas antes Deixa eu... Essa mulher tem que conversar devagar É É É um milagre mesmo Graças aos poderes do pastor Gregório Com sua purificação divina Você foi capaz de retornar a esse mundo Beleza, ela vai me ajudar Atualizando os sanguinaretes, né? Deixa eu adiantar Melhorar Não, eu gosto quando ela... Às vezes quando tem um bug Tá vendo? É legal quando ela faz animação Quando vai... Deixa eu ver se agora vai Vai Aí ela faz a reza sagrada Tem muita parada maneira nesse jogo, né? Coisas simples, mas que fazem todo o diferencial Vou descansar, né? Não vou aumentar a level agora Vou continuar prosseguindo Porque eu vou comprar a chave do poleiro Mais à frente Tá, vou só equipar algumas paradas aqui Pra gente poder ir, né? Embrace Ah, sim O anel da vitalidade Não tinha como não deixar de comprar Tá vendo a chave do poleiro? Interessante a gente comprar logo Pra gente poder mudar o set, né? Eu vou dar uma volta quando eu voltar Com certeza eu vou conseguir Comprá-lo, né? Esse aqui vai aumentar 3 pontos de vitalidade Não, só aumenta um só É o outro anel que aumenta Show de bola Ali tem outros guerreiros ali dentro Não tem necessidade de eu falar com eles agora Que são discípulos aí do Descavarei que a gente acabou de falar Esse cara é importante, né? Deixa eu adiantar que a conversa é rapidinho E vocês estão careca de saber Andréas de Abby Então, você vai ver, Wylan, e dê-me o lap Não? Não Eu espero que você veja Minha alfa Beleza, já jogou o diálogo dele Agora vamos embora Acho que ele é de cima Tem uma notícia também Uma coisa do jogo Eu tenho certeza que a maioria não sabe Pra compartilhar pra vocês Eu gosto de ver também alguns vídeos, né? De rage, né? Da galera jogando, né? Dark Souls Souls like é fora, né? E teve um Um youtuber Americano Que ele conseguiu Passar do primeiro boss tutorial Achava que não dava Mas ele conseguiu, né? Aí parece que os desenvolvedores Falou com ele, né? E disse que todas as armas de boss Tem um segredo Todas as armas de boss Tem uma quest pra fazer Pra desbloquear o poder total delas Não sei se vocês sabiam dessa informação Mas o cara logo em seguida Falou que era segredo Que não ia revelar, né? Você que tem que descobrir, né? Então, ou seja As armas de boss Ela ainda tem um poder ainda A ser descoberta Através de uma quest Que ele não disse Se é segredo E a gente tem que descobrir, né? Achei interessante Porque eu vou usar a arma da Pieta, né? Quando eu poder Reviver as lembranças dela E aí já Se eu conseguir Aprender alguma coisa Sobre essa quest Eu deixo aí no canal Eu vou ter que ir pro Cumbra Pegar as paradas logo Matar esses caras aqui Que matam a magia Que são chatos pra caramba, irmão Terminar essa escória logo O cara que eu consegui esquivar, mano Nem eu sei como Mas você faz magia E eu também faço, não é? Beleza A lâmina do rejeitado Agora eu vou pegar um item aqui em cima Boladão Aqui tem uma borboleta Ah, essas borboletas são chatonas, irmão Agora eu tenho um poder divino Enviado a mim Para purificar Seres pecadores Ah, é? Por que que você tá fugindo? Coward Achou que ia escapar do grande poder? Caramba, mano Ah, tava escondidão, né? Hum, nada a ver, mano Ainda bem que não pegou Eu tenho o tempo todo Brinco com vocês O quanto quiser de magia Mais pra frente também darei Muitas dicas de combate, né? Como eu falei Cara, eu tô muito viciado nesse jogo Eu já tô bastante adiantado, né? Eu não fiz logo no início Porque eu tava querendo achar o caminho Mas agora Já me aliei Vou tá trazendo pra vocês As runas, as paradas Que eu não tinha conseguido Da primeira vez Agora eu consegui Tem um aqui, né? Deixa eu pegar aqui Que são Fragmentos de Deralho O máximo que a gente já puder Coletar já vai ser bom Caraca Dura bastante tempo, né? O negócio Só porque eu falei Acabou Da espada Ok Tá tirando bastante sangue, né? Claro, eu tô sem set Eu vou colocar o manto sagrado Bora dar uma aliviada aqui Consegui o máximo de Escória Do Umbra Que eu consegui, né? Enquanto ele vai falando Vou colocando o nome da justiça Vamos ver qual é o melhor aqui Manto vermelho Manto de prata O manto verde é o melhor outro, né? Vou deixar isso aqui Não, é melhor o manto normal Deixa eu reequipar Ele ficou feio Acabou, filho Tá aqui, filho Descansar O negócio tá feio O negócio tá feio Vamos lá Vamos lá Não acho que dou enfrentar o boss Dali Vou abrir uma outra parada Aqui, né? Esse bicho aqui Às vezes quando dá drop Dá drop de deralho É um farm Tô ruim com esse cara Tira Tira Quando ele tá assim De sangue cheio Não dá pra dar parry Nesse tronco dele, não Mas quando ele tá morrendo Dá Estranho Mas Fazer o que? Ah, vocês são covardes, né? Caramba Ele enxerga bem Acertei um Mago Toma Pra você que gosta de De lançar Feitiços Não, conjunto de pedras ali Não tem mais de nada Com o conjunto do eu Aqui tem o canalha Tá achando que vai me jogar lá embaixo? Canalhão Aqui é só depois Eita Eita Porra Merrozinho Primeiro elemento De cura Essa área aqui Tem que tomar um cuidado Os caras são um pouquinho Enjoados Eu apertei o botão errado Aqui que vem o perigo Chup 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 O pessoal não gosta muito desse Desse pulo do jogo não Não Um dos vídeos de rage que eu vi Falava exatamente disso Não gostou da mecânica de pulo Mas eu até Que adaptei Mas eu também de vez em quando Dou umas bizonhadas Agora tá com o botão certo O bom que você joga lá embaixo A alma vem né Ou drop Se ele dropar Aqui geralmente eu caio bastante Então deixa eu Deixa eu ir com calma Minha mão até fica suada Pequeno fragmento de delário É isso Pastor Gregório Cuidado com as armadilhas do destino Pastor Ó São tudo canalha Mano Aqui o que tem de sacanagem no jogo Sem contar o mímico também Meu Deus do céu Outro fator de raiva Você joga meia hora no salvou Aí vem um mímico e acaba com o teu jogo Vai um sangue incrível Ó Falei Então você gosta de jogar as pessoas embaixo né Esse é o seu destino Maladrou Então nem esquenta a cabeça em jogar lá embaixo Aqui deixa eu dar Vou café na minha arma Eu não tô conseguindo dar parry nesse cara Tô com alguma deficiência hoje Duas só tá bom Ok Cajado dos sinos Vamos fazer esse atalho Eu tô mó tempão com esse catalisador É Eu acho um bom de vez em quando Mas na maioria da gameplay que eu fiz Foi só com esse catalisador E ele é bom Ele é bom Ele escala bem Mas ainda não consegui achar outros No Angélida Mais uma tintura né O jogo melhorou bastante na minha versão do PC A performance Estava ruim Estava ruim pra caramba Escola de um bravo Cuidado onde cai Aqui tá bom Eu tenho que voltar pra um bravo de novo Não confie nisso tá galera Na maioria das vezes Quando tem um caminho assim Pra ir do Umbra Geralmente sempre tem um inimigo Que aparece e te bate Aí você não tem nem reação Só leva Nossa Mas deu certo Cuidado que se ele me bater a primeira Eu perco o sangue inteiro Isso Agora não tem problema não Calma aí Caramba Opa Cuidado com As colisões Caraca No meu No primeiro vídeo Eu caí na mãozadinha Agora eu caí de novo Vamos tentar matá-la aqui Porque o drop dela é muito bom Nada de fujicoward Ai não acredito Mano Sobrevivi Tente Agora me atrapalhou a vida Puta merda Mano Não acredito Que eu morri pra ela Mano Não acredito Não acredito Mano Ai ai Não fiz nem O atalho Puta que pariu Mano Só acontece Comigo Mano Caralho Vou ter que andar tudo Olha só Vou ter que ir na velocidade Da luz Vou nem lutar Essa foi Foda Caralho Mano Não era pra eu ter morrido Pra aquela mulher Caralho Mano É muito longe Nem passei pelo item Não vou voltar Não Vou adiantar Caralho Ainda estou Embasbacado Sai Atrasando Minha gameplay Ah é Caralho Nunca morri Pra aquela mulher Ali Mano Tá de sacanagem Inconformado Só entrar Iragem Matar ele Só o caso da chance Do Derali Me chamar de novo Rápido Já cheguei Foi tão ruim Não É porque eu não estou bem Se tivesse melhor Meu poder Estaria em 100% Estou só com 80% Do meu Ki máximo Bom Até que eu Corri Corri O item Ficou lá Embaixo Brilhando Um dia Eu pego Algumas vezes Salva no jogo Aí você volta Depois no lugar E ainda está lá O item Ele armazena A memória Eu estou de novo Aqui Me vingarei Daquela animal Voltando Voltando Bora Saiam da parede Bora Para encher meu sangue Se não dá Errado Agora Vou bater nela Com duas mãos Dessa vez Isso vai dar certo Com as duas mãos Dá só um pouco mais de dano Se a minha alma Se a minha alma Estiver com ela Fodeu Tá bom Se a minha alma Fodeu Porra Vamos perturbar Outro Maluco Vamos eliminá-los Purificar essas almas Perdidas No além Sai fora Agora sim No final Ela sempre foge Aquele inimigo Covardão Opa Agora é death É o famoso Corre negada Tem nem brincadeira Quando vim a morte Corre negada Escudo do reitor Você usou a chave Que eu tinha pego Da ponte de descanso Voltamos Se ele já está vendendo As coisas diferentes Eu tenho que vir Ficar voltando nele De vez em quando Para poder Ver se ele está vendendo Itens novos Se ele está vendendo O que eu tenho aqui O que eu tenho aqui De que esqueleto Os avários Tô com 7,800 Daqui a pouco Eu tô com o dinheiro Da chave do poleiro Transportar-se Agora a gente vai lá Pro Sacrário novamente Agora sim Iremos purificar Mais uma vítima Desse mundo cruel Vamos ver também Que nela Saia bastante dano Elemental Quando a gente dava Parry E aí 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 7 cabeça de gairo Esse site legal Coordenado Acho que é um pouquinho mais forte Do que o manto Será? O turbante tem mais dano físico E divino Ah Vou continuar minha alcatúnica Sagrada Do pastor Do pastor Aquela que purifica a carne Opa Devagar Bálsamo Vem as pernas Um 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 Mais um 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 Agora sim, vou ter que ir para o ombra Para pegar o I.R.E. Vértebra do Embral Bastante útil Para poder Encher nossas cargas De rasgar Voltar ao mundo original Para poder enfrentá-lo O que eu vim fazer aqui Dá para enfrentar O mundo espiritual Agora não O que houve? Cai sem tomar dano Beleza Tudo uma preparação envolvida Agora vai Agora está valendo Tchau 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 pastor e vamos para mais uma purificação espessório de sangue colocar os poderes de Thor mandar uma magia para ela sair dali né que ela está em volta de proteção nossa que beleza hein até me empolguei e bati errado vai devagar mulher estou reconhecendo seus poderes ah esqueci mano que esse não tem coisa achei que ela ia mandar o tornado naquela hora caralho errei tudo errei tudo que ela ia fazer ela fez o golpe diferente mano oh my god pastor poder the passion let's go porra tá de sacanagem né você achou que ia me ganhar o pior é que você sabe os golpes mas morre mas leva nem perdi tempo com ela já estou muito atrasado uma feia luta mas foi né não tem tempo para perder dá mais uma quinta essência opa esse aqui eu sempre gosto de estourar né sempre dá sempre nos dá grana vigor adoro fazer o que você gosta de fazer com o jogo e jogar lá embaixo é sério mesmo não tem um save aqui não é eu achei que tinha acho que não tem veemo não é tem que plantar lá o breguest será ter que plantar aqui Então farei Rise Descansar, né Os espectros achar que vai conseguir me Me vencer Bom, ficou num momento muito oportuno, né Deixa eu me transportar lá pro Descanso Celeste Eu não sei se é matando boss Então eu sempre dou uma conferida lá nele Antes Se ele tá vendendo alguma parada Algum produto Esse aqui ele vai trocando itens E aí ele vai te dando armadura Só que você tem que resetar o jogo Uma doença Deixa eu dar um kit de relógio Pra ver se ele dá algum item Vamos ver Sempre que der item pra ele Dá uma resetada e vê se ele vai Botar novos produtos Preciso de mais uma fé Isso aí Agora vamos para quatro cargas Fui Agora sim Agora nós temos a chave do colheiro O mapa do elevador do sino, né Os mapas são bem legais, né Dão algumas dicas Às vezes dá pra entender Às vezes não, né Mas enfim Vamos lá pra plântula Bora com a chave do colheiro Podemos pegar esse set Que é um dos que eu tava usando Na minha gameplay Um set muito bom Começar a transformar aqui Nosso pastor Ressonância hierárquica Ainda fico na faixa do médio E é isso Esse set é muito bom Poderoso Enquanto ainda não tem A arma da Pieta Opa, a lanterna Sempre bom Tomara que seja o cabeça de martelo Que aí já vai a primeira dica De combate aqui A melhor forma de eliminá-lo Caramba Tá pegando não Tá de sacanagem Vai aparecer não? Então fica aí Daqui a pouco ele vem É o cabeça dele Rasgar uma nele Joga ele lá pra fora Quando ele voltar Bye bye Essa lanterna foi fácil De ganhar esse olho Arrancado Quatro fragmentos De deraille Ticas de combate Pra facilitar a nossa vida Sem estresse Ridículo Vamos logo para o umbra Já foi estourando Acho que tem um negócio ali Que eu não peguei Eu vou adicionar o elevador E volto Eu acho que tem alguma coisa ali Essa parte é uma parte muito chata Também Mas a gente vai Conseguir com o poder da fé Divina Bom que tacar magia E esse sangue Seu animal Estou aqui Olha só Corra pra cá Isso Hum Bateu Errado Ninguém mandou você se apresentar Será que vai dar? Hum Joguei errado Mesmo assim Deu ainda Vai pra lá Show É Na malandragem Aí caso você esteja Com pouco Fatores de rasgar É só usar A coluna Umbral Que a gente ganha Naquela borboletinha Nojenta Que a gente mata Aí você vai recarregando E os seus sufocos Vão Diminuindo Não sei se faltou Alguma coisa Pra cá Eu acho que faltou Vocês estavam esperando Por mim Seus manéis Faltou Já tá coletado Gastou muito tempo Ombra Olha os gemas Do penitente Ok Cara A agilidade aqui É muito boa Você pode correr E gasta pouco Também gostei Muito Desse Mosca Se quiser Pode colocar Um checkpoint Aqui também Mas aí É gastar demais Esse aqui É melhor Esse é meu Vandalizado Esse aqui Dá Três pontos De vitalidade Um anel Interessante Deixa eu só Dar uma Reiniciada Aqui no ombra Quase o tempo Senão a morte Vai ficar Nossa espreita Vamos lá Acho que precisaria De um pouco De manchinha Toma Vai logo Não tenha Não tenha problema Seu problema É se afastar De mim Chup Agora Vou te proteger Acabou-se Chup Pecadores Vocês querem A benção Está aqui Em forma De marreta Glorificação Sagrada Subindo Subindo Ali tem Um item Já me esperando Estou no mundo Dos homens Não mais Anel Anel Do sangue Divino Aumentar Tolerância E Sangramento Os aparelhos São em eixo Opa Canalha Chup Amassa Poco Out Não é eu não Quem tem que cair é ele Saia daqui Não quero papo Com você Não quero papo Não quero papo Não quero papo Não quero papo Essa área aqui é perigosa Tem que ser com muito cuidado Ainda mais esse pulo aqui Canalha Não tem nenhum espectro Atrás de mim Deixa eu aproveitar Pegar logo esse item Antes que eu esqueço Alfange do perdão Meu Deus Tu não morreu não Morrerá agora Morreu não Ok E agora WTF O que aconteceu ali Que eu não entendi Vou te botar Uma pedação Pra pegar aquele item Caraca Se tu me acerta E eu caio Eu ia ficar muito puto Ainda mais Se a gente destrava O atalho ainda Enquanto a gente Não destrava o atalho A gente fica sempre Em perigo Mais uma subida Até essa área aqui Que na versão do PC Era bastante pesada Já está fluindo Bem melhor Acha que vai me acertar Supõe mal Ok Em cima de mim Que você vai surgir Ok E agora O maior perigo De você bater E cair Mega perigo Saiam Muita calma Muita calma aqui Pra gente não cair Acionar a escada Agora sim Um pouco de tranquilidade Cuidado com o boi Vem boi Ai Caramba É mole O cara me acertou Tô mesmo assustando É Ele vai pra lá E eu vou pra cá Ele é Tá maluco Deixa eu Não posso nem descansar Ó Uma lanterna Vem bastante lanterna Aqui Cara Aqui não vai ter jeito Eu vou ter que enfrentar ele Na boa Pra tentar reavessar Olha só O dano vai muito alto É Cocão Olha só Mentiroso Ajoelho Pede perdão O pastor Explosão galáctica Ajoelho mais uma vez E o nosso guerreiro Está vingado É isso Hello Agora vamos lá no canalha Que me Acertou Mano Mais fragmentos de derário Vamos só Somando Quantos eu tenho 15 Tá bom E quantos De coisa que eu já ajudei Tenho 18 Vou precisar De 40 Estamos indo bem Acho que vai ficar legal Aqui na gameplay E aí Deixa eu adiantar Como eu comprei A chave do poleiro Eu já tenho acesso A abrir essa porta Aqui do lado E se a gente Precisar Mais pra frente De Do fragmento Grande De derário Aí eu vou lá Pra pegar Agora sim Eu estou com 15 De vitalidade Agora eu vou começar A trabalhar na radiância Já vou botar 3 Deixa eu descansar Alguns lugares Aqui eu já posso Abrir com a chave Do poleiro Mas são bastante Difícil Isso aqui é uma dica Se você estiver Precisando de grana Sempre mata Esse cara Aqui Ele dá 500 pilas Fora esse negócio Que você absorve Ainda bem Que Deus Só pra mostrar Pra vocês Ele é tranquilo Pra dar parry Só não pegou Porque eu estou mostrando Pra vocês E com poder sagrado Ele é ainda mais Fraco Que os que veio Obrigado Bate 301 Concentradão Aí fica Ganha quase um ponto Deixa eu descansar E vamos prosseguir Rapidamente Alguém diz Que eu preciso Um pouco De poder sagrado Nessa área Principalmente Com esses caras Bastante covardes Show de bola Eu estou com pouco O que eu vou fazer Eu já vou logo Tentar eliminar ela Não Não Mas Ih Estou viajando Ainda tem um longo circuito Até chegar o boss Do cachorro Caramba Focou no boneco Errado É muita cachaça É você que gosta De magia Ele paga em dobro Em quadruplo Beleza Gosta de munição Caraca A gente tem que fazer Esse rolezão Aqui Cada pulo É um medo Lembrando Esses caras Aqui Que vem nessa área Principalmente Que ele gosta De dar Coisas de mula Joga ele lá Embaixo Não perde tempo Nem Nem consciência Mental Não estive Estressado Com ele Ele é Tranquilão Deixa eu ver Se eu não deixei Nada pra cá Que eu já fui direto Nele Não Tem não Então Let's go Na verdade Aqui Não precisa Mas como eu Não tenho Dado muita sorte Melhor deixar Aqui Para fazer Essa área Deixa eu descansar Como eu achei Que a mestre Agora me equivoquei Ela tem que fazer Essa área Eu vou parar Por aqui Né galera Espero que tenham gostado Do vídeo A gente já progrediu Bastante Como eu falei Nesse final de semana Eu vou tentar Botar mais vídeo Para vocês Para a gente Poder adiantar E alcançar Alguns youtubers Que já estão Bastante adiantados Então conto Com o apoio De vocês Se você é novo No canal Não deixe Se inscrever Deixe seu like Se você está aqui Até agora Dá uma checada Nas peças De PC Caso você esteja Montando sua máquina Game E a gente se vê Então no próximo vídeo Valeu